Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejamos muito bem, muito bem, espero que estejam bem. Olha só pessoal, hoje eu estou com uma filhinha aqui para não esquecer de mostrar e falar os preços para vocês, tá bom? Eu vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo, porque assim você, se você tiver interesse, corre lá e já compra também, tá bom? Então, todos eles são confiáveis, é claro que eu comprei, tudo veio com uma qualidade boa e uma economia enorme que eu fiz, eu vou já mostrar para vocês. Primeiro lugar, eu vou mostrar, o maluco vai mostrar, né filha? Essa aqui é minha filha, tá pessoal? Se você não me segue aqui no canal, segue logo e se não me segue lá no Instagram, segue também para ver ela, ela toma conta às vezes dos meus vlogs, Toma conta dos meus stories, né filha? Tu ama muito, muito, muito gravar? Então hoje ela está participando aqui, porque ela vai mostrar os produtos para vocês. Então eu comprei o Omo, que é o... Esse Omo aqui, que o Omo comprou para lavar a roupa. Isso, ele é aquele Omo de diluir, ele é concentrado e aí a gente dissolve com água e ele se transforma em 3 litros. O cheiro é incrível e o preço eu comprei por R$18,90, só que no Shopee você consegue acumular moedas que você vai converter em desconto. Como? Quando o produto chega, que você confirma a entrega, você vai ganhar as moedinhas do valor. Esse aqui foi R$18,90, então eu vou ganhar 18 moedas e quando eu avalio eu ganho mais 10 moedas. Então no total dessa compra eu já vou ganhar 28 moedas, o que significa R$0,28 de desconto. E aí você, quanto mais você compra, mais você avalia e vai entrando todo dia no site, você vai ganhando moedas e também tem cupom de desconto. Só que eu não comprei só um, que o preço estava muito bom, eu comprei logo dois, porque o preço realmente estava ótimo. E eu paguei R$29,57 nos dois, por quê? Por causa das minhas moedinhas que eu falei para vocês. Então saiu a R$15,25 praticamente. É cada um, então saiu ainda mais barato, né? Agora minha filha vai mostrar a outra comprinha. Mostra aí filha. Eu comprei a Nutella. Nutella que eu amo. Ela ama. E aí a Nutella, o preço dela já estava bem mais barato do que aqui na minha cidade. Porque uma dessa de 140 gramas, geralmente é R$12,90, R$9,99. Só que no site estava por R$7,00, já estava um preço super bom. Só que eu comprei com moedinhas também e paguei R$5,25. Então saiu um preço melhor ainda, né? E chegou direitinho com a data de validade. Dentro da data de validade, vai vencer só em 2022. Em dezembro de 2022. Então, comprado e aprovado. Veio lacradinha. Então assim, recomendo, tá? Vou deixar o link aqui, porque se você quiser. Até dos maiores eles vendem também. O preço super ok, né filha? Vamos mostrar o próximo? Vamos. Abrindo só um parênteses nessa parte de comida. No site eles vendem também castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes. E eu compro tudo isso pelo shopping. E ameixa, né? É. A ameixa... A gente come todos os dias essa porçãozinha de... Eu amo ameixa. É, mas ameixa a gente não compra pelo site. A gente compra na loja. Porque no site é realmente mais caro. Mas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas e nozes é muito... A diferença daqui da minha cidade pra o shopping, pra o shopping, é de 20 reais praticamente no quilo. Então, vale muito a pena você comprar pelo site. Deixa eu falar só pra vocês. Porque assim, ela vem num pacote a vácuo lacrado, certo? Eles tiram o vácuo todo. E eu compro geralmente o pacote de um quilo, que sai mais barato. E eu divido com minha mãe. Mas eles vendem em quantidade menor também. Então vale super a pena comprar menor, quantidade menor. Mas, se você tem alguém pra dividir, vale mais a pena ainda você comprar e dividir. Eu vou falar só pra vocês aqui o preço. A castanha brejeira, aquela de caju, assada, inteira. 53 reais o quilo. Aqui na minha cidade é 70 reais. Tem lugares que eu acho por 65, então, de todo jeito, vale a pena. Porque eu sempre compro com frete grátis. E chega aqui na minha casa. Então, não tem o gasto de me locomover, nem o gasto de tempo também, né? E também de procurar e tudo mais. A amêndoas, eu comprei por 57,90 o quilo. Castanha do Pará, 71 reais. E as nozes, mariposa, inteira. Todos que eu compro, eu compro inteiro, tá? É 72 reais o quilo. Esses preços são bem variáveis. Eu comprei já faz um tempinho. Mas, quando você for procurar, pode ser que eles tenham aumentado ou baixado o preço. Vai depender do preço do momento, realmente. Vocês sabem que os preços realmente variam, né? Mas foi nesses preços. E assim, comparando o preço da minha cidade e aqui e no shopping, no shopping, muito mais barato, compensa super. Eu vou deixar todos os links dos vendedores aqui embaixo. Tá bom? Então, a próxima comprinha, a Malu já está com elas na mão. Mostra aí. No shopping, eles têm produtos usados, tá? Então, eu posso pegar esse meu vestido e colocar, anunciar no site e vender. E aí, eu comprei esse cinto. Mostra. Sente, filha. Mostra direito. Que cor é essa? Que cor é essa? Bem marrom. Marrom? É. Azul marinho. O cinto. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. Ó. Como é. Que lindo, né? Que lindo. Esses cintos são da Antiques. Ó, tem outro aqui. Bem marromzinho aqui. Clarinho. Ó, com o dele. Ó, tem uns botãozinhos aqui. Cadê? Viu, alaranjado, né? Um alaranjado. Meio terroso. Ó, tem uns furacinhos aqui, ó. Vem se vocês estão vendo, ó. Com a raqueta de tênis. É, aqui, ó. É que tem, ó, um peixinho. Um peixinho. Ó, tá vendo? Ele tem um pouco... E cada um custou 12 reais. Se eu fosse comprar na loja, ia ser bem mais caro, né? Eu paguei um frete nesses dois cintos de 3 reais. Então, valeu super a pena. Eu paguei 27 reais nos dois cintos e eu amei. Tá? Se eu fosse comprar na loja, é bem mais caro, né? Então, eu aproveitei. Ó, tem essa sapatilha, ó, de mamãe. Um pouco de rosa com verde e branco, ó. Bem legal. Deixa eu ver se... Vamos ver pra vocês, ó. Verde aqui, ó. Bem. Mostra o solado. O solado dela é de borracha e tem um monte de furinho, ó. Ó. Ó os furinhos, assim, ó. Mostra a de papai agora, ó. Essa aqui é a de marquinhos, do meu esposo. Ó, papai, ó. Papai é igualzinho, mas é cor diferente, ó. Baixa. A marca é diferente dessa. Sim, ó. Tem escrito Adidas aqui, ó. Adidas. Adidas. Aqui, ó. Adidas. É... Ela é muito boa. Muito boa. Olha a minha, ó. Olha a minha de abacaxi, ó. De carizinho, rosinha. Com rosa, verde e branco, ó. Que linda. Senta, filha. Ó. E embaixo, ele é um neoprene. Embaixo. Essa daqui é toda de neoprene. E ela é antidarrapante. Essa de Malu. E ela tem uns furinhos em toda a sapatilha. Que não deixa acumular água, né, filha? Ela entra água. Ela seca super rápido. E essas sapatilhas, elas são aquáticas. Então, ela é indicada pra piscina, pra não escorregar na piscina. Pra cachoeira. Nas pedras, né, pra você não machucar. Pra não queimar o pé na praia. Se você gosta de ir pra piscinas naturais. É ótimo pra proteger sua pedra nos corais. Pra não cortar o pé, não pisar em oriço e tudo mais. Então, a gente ia viajar. E eu comprei. E a gente usa muito. A gente amou. Inclusive, toda a minha família comprou. Porque ia viajar também com a gente. Pra quem vai viajar pra parque aquático. Pra ficar o dia todo no parque aquático. Não ter que estar deixando a sandália. Pra entrar na piscina. Pra descer num tobogã. E terminar perdendo a sandália e tal. Essa sapatilha é ótima. Porque você não precisa estar tirando do pé. Eu vou dizer os preços. Porque foram diferentes. A de Malu. Segura aí, filha. A de Malu custou 60 reais. E é da marca O Frog. A minha custou 47,90. A minha tinha comprado igual a do meu esposo. Pra ficar casalzinho combinando. Mas aí, a sapatilha da minha avó era essa. E ficou apertado no pé dela essa aqui. Então, a gente trocou. Ela ficou com a minha e eu fiquei com a dela. E essa aqui do meu esposo custou 64,90. E a gente amou. Veio com a etiquetinha da Adidas. Mas eu não sei se é original, tá? Aí, o que é que acontece? Aqui na minha cidade tava mais de 100. Então, valeu super a pena. Pessoal, e papai nunca usa essa sapatilha. Eu nunca vejo ele com essa sapatilha. Na viagem ele usou, né? Na viagem ele não usou, não? Usou. Usou na viagem. Só que eu e Malu a gente usa muito mais. Toda vez que Malu vai pra natação, ela vai com a sapatilhinha dela pra não escorregar e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E tchau. Se você quiser que Malu venha fazer mais vídeos comigo, então comenta aqui. e queremos mais Malu. O que é que tu acha? Legal! Então se vocês comentarem aqui embaixo queremos mais Malu, Malu vai voltar pra gravar mais vídeos. Sim, se vocês não votarem, eu não vou mais. Se vocês votarem, eu vou mais. Um beijo. Beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.